Ae, atura ou surta, 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 surta Vai mulher fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai te jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai te jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Pra você é que se joga Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal